A pesquisa realizada pelo Instituto Fé Comércio ouviu 400 consumidores e apontou que 63% dos macapaenses pretendem presentear no Dia dos Pais. Os dados dessa pesquisa também vão auxiliar os comerciantes a ornamentar as lojas para a chegada desta data comemorativa. O Frank Elson, diretor administrativo do Instituto Fé Comércio, trouxe mais detalhes sobre essa pesquisa. A pesquisa informa ao lojista da cifra estimada para as compras de presente do Dia dos Pais. São 23 milhões de reais que o comércio em geral vai estar disponível dentro desses dias que antecedem a data comemorativa. Quais são os itens possíveis mais procurados? A pesquisa apontou que roupas com 48% são os itens mais procurados para presentear, seguido de 24% de cosmético e perfumaria. E aí depois vem relógios, bijuterias, acessórios e material esportivo. Foram ouvidas 400 pessoas, foram entrevistadas no período do dia 16 ao 19 de julho. E um valor importante, um dado importante, foi justamente 63% vão para o comércio na busca de comprar presentes. E esses 70% também, que a pesquisa aponta, é justamente a atmosfera de que vão comemorar. E quando você abre essa comemoração, você está falando de um almoço, de um café da manhã, de passeio, de restaurante, de confraternização na residência. Então isso também movimenta todo o mercado, principalmente as lojas, autosserviço, mercantil, o varejo em si, panificadoras, açougues, para que possam se confraternizar numa data tão festiva, que é a quarta do nosso calendário festivo, dentro das datas comemorativas. E qual foi a forma de pagamento dessas pessoas ouvidas? A forma aponta como débito, pix e dinheiro, 80% dos entrevistados. Isso mostra uma educação financeira importante que o amapaense começa a ter. Isso faz com que haja um planejamento, para que ele possa estar fazendo não só o investimento, mas também esses gastos dentro dessas datas que são de extrema importância para a comunidade como um todo. A pesquisa, justamente, ela dá de forma estratégica para que o lojista, para que o empreendedor se prepare. Não só sabendo os itens que vão ser procurados, mas que ele possa fazer parcerias, tematizar suas lojas, fazer o treinamento, colocar disponível os presentes, os kits, as promoções, o desconto. Porque o amapaense, ele se alimenta, o amapaense, ele deseja através dos olhos. Então, quando você está no centro comercial, que onde 68% vão se fazer presente para a aquisição desses presentes, eles vão ter aquela vitrine chamativa, aquele promoção, aquele desconto. Isso tudo influencia para que haja decisão de compra desses itens. São essas as informações e eu volto com você no estúdio. Obrigado.